E 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em uma investigação contra uma empresa de telecomunicações no estado do Rio de Janeiro. Essa empresa queria o monopólio de serviços em comunidades de Angra dos Reis. Em contrapartida, câmeras foram instaladas em áreas estratégicas para que o tráfico de drogas pudesse monitorar a movimentação da polícia. De acordo com as investigações, a empresa se associou a traficantes para estabelecer o domínio de serviços em comunidades de Angra dos Reis. Como forma de recompensar o tráfico, a empresa investigada instalou câmeras de monitoramento em diferentes áreas para que os bandidos conseguissem observar a movimentação policial pelas periferias da cidade. Ainda segundo a polícia, os traficantes retiravam e danificavam equipamentos de outras empresas para possibilitar que a fornecedora de internet investigada instalasse seus aparelhos, configurando um monopólio na prestação dos serviços de telecomunicação nessas comunidades. Durante a ação, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Angra dos Reis, Nilópolis e Rio de Janeiro. Os investigados vão responder pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas, extorsão, lavagem de dinheiro e internet clandestina. Se somadas, as penas máximas dos crimes podem chegar a mais de 30 anos de reclusão. Pedro Bonenberg é cada ocorrência surpreendente. E olha, a Polícia Federal prendeu também hoje 47 colecionadores, atiradores e também caçadores que estavam com mandados de prisão em aberto. Para explicar para os nossos telespectadores, Pedro, a legislação, ela determina que para adquirir e manter uma arma de fogo é preciso comprovar idoneidade e não está respondendo a inquérito policial ou algum processo criminal. Pois é, Elias, e cabe ressaltar que o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, logo no seu primeiro dia de governo, revogou vários decretos da antiga gestão que flexibilizavam a aquisição de armas aqui no país e também de munições aqui no Brasil. Isso foi revogado e o Ministério da Justiça, desde então, fazia também uma espécie de recadastramento, ou seja, de revalidação dos dados daqueles caçadores, atiradores que possuíam armas aqui no Brasil. Isso tudo para garantir que aquelas pessoas que estão com aqueles armamentos ou que, teoricamente, estavam com essas armas, de fato, ainda as possuíam e também estavam com toda a situação regular. Hoje nós tivemos essa operação da Polícia Federal, chamada Operação Day After. Essa operação, basicamente, visava prender pessoas que estavam com essa situação irregular, que possuíam armamentos aqui no país e que estavam com essa situação ilegal. Esses mandados foram, então, expedidos e a polícia cumpriu essas prisões. Até aproveito para atualizar esse balanço, Elias. Até o comecinho da tarde nós tínhamos 47 prisões, como você disse, mas é um número dinâmico e agora, segundo o Ministério da Justiça, chegamos ao número de 50 prisões. Então, são 50 pessoas presas. A maioria, ou melhor dizendo, os estados que têm maior número de prisões são Mato Grosso, Rio Grande do Norte, com cinco prisões cada um, de acordo com o Ministério da Justiça, além do Pará, que também tem cinco prisões, de acordo com o balanço divulgado agora há pouco no final da noite. Outro dado preocupante, divulgado hoje pelo ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, é que são 6.188 armas de uso que estão sem registro. Então, incluem fuzis, pessoas que não recadastraram essas armas. Então, são mais de 6 mil armamentos pesados que não fizeram esse recadastramento dentro do prazo. E essas pessoas que não fizeram o recadastramento, que começou lá em janeiro, se estendeu até agora, começo de maio, essas pessoas estão com a situação irregular. E a Polícia Federal vai começar a procurar essas pessoas para entender a situação de cada caso e, é claro, também executar até prisões ou apreensão de armas em casos específicos onde isso for necessário. A gente ressalta que quando essas pessoas fazem a aquisição de armas, essas pessoas deixam o endereço, entregam alguns certificados de idoneidade e vários outros documentos que são requisitados para ter essa autorização. E agora, a Polícia Federal de posse dessas informações e também dos dados das pessoas que não fizeram o recadastramento vai começar a dar continuidade a essa operação day after para prender ou apreender armamentos ou pessoas envolvidas nesse tipo de crime. A gente lembra que havia um receio muito grande, né, Elias, de que esses armamentos conseguidos de uma forma muito facilitada aqui no país depois de algumas medidas de Jair Bolsonaro. Existia um receio de que essas armas fossem desviadas e acabassem parando, infelizmente, em mãos de criminosos, já que havia uma facilidade grande para se obter esse tipo de armamento aqui no Brasil. E é isso que a Polícia Federal vai investigar a partir de agora. Onde é que estão essas armas? Com quem estão? E aí, é claro, dá continuidade a esse processo de apuração aqui no Brasil. Vale lembrar que essas pessoas também, a partir de agora, que estão sem o recadastramento, elas perdem aquela autorização de CAC, de caçador, de atirador, aqui no Brasil. E por isso, quem está com esse armamento sem o cadastramento devido, acaba estando com ele de posse dele de forma ilegal. Bem, como essas pessoas, 50 pessoas, Elias, que foram presas hoje na operação aqui no país, elas, segundo a Polícia Federal, já foram informadas, melhor dizendo, as prisões ao Exército Brasileiro, que é quem emite a regulação, emite a autorização, para que essas autorizações sejam revogadas e que as munições e também armamentos sejam apreendidos. Outro balanço divulgado hoje pelo Ministério da Justiça importante é sobre armas apreendidas. Foram sete espingardas ou rifles calibres 12, 28, 36, 16 pistolas, quatro pistolas de calibre 3,8, 0, dois revólveres e um revólver de calibre 3,5, 7. Munições também pesadas foram apreendidas nessa operação. O governo Lula também anunciou, Elias, que apresentará um novo marco legal que vai disciplinar compra e venda de armas aqui no país. Até então, tudo foi feito via medida provisória e agora a expectativa é de que haja um debate de projeto de lei aqui no país que vise estabelecer um regulamento mais eficaz, mais rígido contra o armamento aqui no Brasil. Muitos especialistas dizem que quanto mais armas, mais crimes nós temos no país, inclusive assassinatos. E por isso há essa preocupação tão grande com essa regulação dos armamentos aqui no Brasil, Elias. Excelente, Pedro. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você.